Fala galera, hoje vim aqui em Barra Nova fazer uma pescariazinha que eu gosto de fazer muito e é muito divertido vir com meu pai que é minha mãe, com a Dete, colega nossa e é uma pescariazinha aqui em Barra Nova, top demais esse lugar, lindo, 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 lindo e a pescariazinha hoje vai ser isso aqui ó, vara de mão, anzolzinho pequenininho com camarãozinho pra poder pegar umas carapebras show, aquela pescariazinha raiz, caipira, top demais, pegar umas carapebinha pra fritar mais tarde, é isso aí se você gostar desse tipo de vídeo, curte, comenta e compartilha que ajuda demais o canal, valeu aí o véio, primeira bitela ô mãe, pega o balde quadradinho ali, aí enche de água e o anzol pequeno que eu botei pro senhor pegar a carapebra é o se vê o 떨ou pequeno si, vai lançando devagarzinho está bem bac pendadinho People will be able to get roubar a cozinha vai quebrar assim soltou o caramuru e vai enrolar sua linha toda pai balança ele sacode fica sacudindo ele que eu vou te ajudar e aí 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 pegando as carapelinha hum vamos ver hum 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 pegou aí a bitela olha olha bonita essa aí em seguida duas né você viu viu você olha um pedacinho de peixe dá no meio de semana o trabalho e começa olha lá não peguei a grande não mas é a miudinha hehehe carapebinha né tá boa cara filhotinho hehehehe carapicu rapaz é carapicu hum 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 pegou aí ó hum 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 é vermelhona calma com a roupa e tela e a rapaz foi isso que quebrou e aí e aí ó vermelhona papai pegou aí ó tamanhozinho cara picu que tava beliscando você quer ver dó quando tá com um limãozinho por cima assim douradinho pegou aí ó carapa é bom nessa daí ao devagar pai você puxa muito rápido deixa deixa o peixe cansar primeiro mas tem camarão fresco aí é o ladrão de isca aí e vai a cozinha Oi Dona Dete Oi Oi Dona Dete agulhão e agora carne purinha aqui ó aí galera agulhão desse momento em diante resolvi diminuir o anzol para garantir a fritada mais tarde e tomar aquela gelada para acompanhar se liga na quantidade era uma atrás da outra confira e aí 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 O que é isso? O que é isso? E essa foi a última. Resolvi parar que ia dar muito trabalho para limpar. E já tinha suficiente para hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.